O Rio de Janeiro tem registrado aumento no número de internações por Covid-19. Olha, a maioria não vacinada ou então com esquema vacinal incompleto. E apesar dos esforços das secretarias municipal e estadual de saúde para ampliação de espaços de testagem, muita gente tem encontrado problemas. O avanço da variante Ômicron preocupa cariocas que veem o número de casos de Covid-19 a aumentar rapidamente na capital fluminense. Atualmente, a taxa de positividade está em 41%, mas de acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, os casos graves estão sendo registrados em maioria em pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. A gente tem uma preocupação muito especial com as pessoas que não se vacinaram porque elas podem sobrecarregar a nossa rede assistencial. Com o aumento na busca por vacina, o polo de vacinação Cidade das Artes na Barra da Tijuca na Zona Oeste do Rio reabriu nesta segunda-feira. O aumento de casos não acontece apenas na capital. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram mais de 3.400 casos registrados com duas mortes confirmadas. A taxa de ocupação da enfermaria está em 8%, enquanto a de UTI Covid já ultrapassa os 10%. O aumento nos índices fez com que o Estado abrisse mais três polos de testagem para a Covid. O Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, e o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado, IASERG, e o Estádio de Atletismo Célio de Barros, ambos no Maracanã. O atendimento nesses locais para pessoas com sintomas leves ou que tiveram contato com alguém infectado pela doença pode ser agendado de forma online. Mas logo no primeiro dia, muitos usuários já enfrentaram problemas. Cheguei aqui 10 para as 10 e já tinha essa fila enorme. Fui lá na porta para obter informação se eu estava na fila correta, né, para não perder tempo, e o segurança me informou que a fila era essa mesmo. Longa fila também na UPA da Tijuca, na zona norte da cidade.